Gente, bora aqui lavar esses pratinhos comigo. Eita que a vasilha suja de ontem, gente, de ontem à noite. Vou lavar aqui essas vasilhazinhas. Gente, vou fazer um picadinho aqui dessa abóbora, né? Coloquei aqui um feijãozinho no fogo. E aí vamos aqui lavar esses pratos comigo, né? Então, gente, estou terminando aqui de lavar os pratos. Lávar as vasilhas. Estou terminando. Lavar aqui. E aí, fala como é que vocês estão, né, gente? Aqui minha tauba. Então, gente, voltando aqui com vocês, né? Eu já aqui, já limpei a pia, né? Isso aqui, gente, isso aqui tá limpo, ó. Tô lavei. Isso aqui é uma vasilhinha que eu guardo no meu sabão. Eu já falei pra vocês, eu não gosto de sabão líquido, gente. Não gosto. Eu uso sabão em barra. Aí já tá tudo limpinho aqui, ó. Isso aqui, gente, isso aqui não sai mesmo. Isso aqui é uma cola. Quando o pessoal tava trabalhando aqui, deixou cair, né? Aí. Mas tá aqui já, limpei minha pia. O feijão continua aqui no fogo. E aí, gente, eu vou... Eita, caiu aqui. Eu vou tá agora cortando essa abóbora aqui, né? Pra tá fazendo picadinho de abóbora. Já abri ela. Ela não tá, gente, tão madurinha, não. Mas é delícia o cortado de abóbora assim. Ela não tá tão madurinha, não. Mas eu vou tá fazendo picadinho dela. Um refogadinho. Aí quando eu cortar toda, eu volto mostrando pra vocês. Senão o vídeo fica muito longo e vocês reclamam. Ai, daqui a pouco eu volto. Tá aqui minha abóbora, né? Abóbora raca-fivel. Tá cortadinha, tá lavadinha. Tá bom? Aí aqui, ó. Ai, tá lá, para de balançar. Gente, gravacinho que eu quero. É o homem. Aí aqui eu tenho, ó. Três dentes de alho. Três dentes de alho, porque eu sou a louca pelo alho. Tá vendo, Léo Ferreira, o alhozinho? Léo Ferreira, você que gosta de alho também. Gosta de alho assim, como eu. Aí eu vou deixar dar murchadinho aqui e volto. Voltando aqui, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho da safrão. Nossa, gente, eu amo a safrão. Aí aqui, gente, eu coloco aqui na abóbora. Eu vou mexer aqui e volto com vocês. Aí, gente, voltando com vocês aqui, ó. Eu já misturei. Aí eu coloquei aqui agora o sal, né? O sal é a gosto. Aí, gente, aqui eu tenho tomate. Aqui, gente. Aqui, gente. Você tem um negócio de carne, né? Vou botar aqui. Gente, isso aqui é opcional, né? Você bota se quiser, se tiver, se nem quiser. Só no alho também já vai ficar ótimo já. Porque o alho, né? A cebola fritadinha dá um gosto muito bom na comida. Aí, gente. Tá aqui, né? Aí agora, gente. Vou colocar aqui, ó. Gente, essa aguinha aí é para o tempero que estava aí dentro, né? Pronto. Coloquei aqui a água, né? Pronto. Tá aqui. Agora eu vou esperar cozinhar. Eu vou tampar e pronto. Mas se tiver pronto, eu volto mostrando para vocês como ficou. Meu picadinho de abóbora já ficou pronto, ó. Tá prontinho. Calambalícia. Aqui, meu arroz já está lavado. Aqui tem filé de peito de frango. Esse filé aqui, gente, está temperado com alho. Tem três dentes de alho grandes. Tem açafrão. Tem colorau. E tem também um pouquinho de pimenta do reino e sal. Aí está aqui, gente, o alho. Não é um negócio exagero, não, gente. Porque aqui nós adoramos alho. Eu gosto de comida bem... Olha. Bem centradinha com alho. Ok? Então eu já temperei já, gente. Mas não mostrei para vocês, né? Aqui. Aí está aqui ressalgando o meu arroz. Que eu já tinha lavado, né? Eu boto para escorrer na peneira. Eu não faço arroz sem lavar. Tem gente que faz, né? Sem lavar. Eu não consigo. O meu arroz tem que ser lavado mesmo na peneira. Deixa ele escorrer. E... E aqui é assim, gente. Eu só estou usando as duas bocas da frente. A do fundo está aqui, ó. Sem a boca. A daqui está assim, mas está ruim. Eu só uso as duas. Então, tipo assim, ó. Eu tenho que cozinhar uma coisa para fazer a outra, entendeu? Aí a gente está aqui ainda refogando, né? Aí eu vou colocar aqui o alho. O alho é a gosto, né? Cada um. Ai, falando isso, eu vou pegar um pano para tampar. Gente, deixa eu falar para vocês. Uma dica, né? Por que a abóbora de vocês não despedaçar, vocês não mexam, não mexam. Eu coloco um pouco de água, tampo ele o tempo todo com a panela fechada, entendeu? Aí quando ele fica macio, aí toma, tá bom, ó. Tá vendo? Ó. Está aqui o meu arroz. Então, gente, eu já tampei ali o meu picadinho de negócio, né? Aí eu estou aqui. O arroz, já coloquei água. Também já fiz aqui minha saladinha, né? Já está aqui pronto. Na verdade, só falta terminar de cozinhar aqui o feijão. Eu vou até olhar se ele está bom o arroz e passar o bifinho. Aí, gente, vim aqui mostrar para vocês, né? Eu vou estar lavando aqui, gente, essa roupa aqui, né? Que eu deixei de molho. Como vocês sabem, né? Eu não tenho um tanquinho. Eu lavo na mão. Eu coloquei aqui de molho, ó. E aí eu vou estar lavando também agora. Aí depois eu mostro para vocês quando eu estiver no varal. Tem mais essa aqui para me lavar, ó. E eu mostro para vocês. Gente, já aqui, ó. Já ensaboei. Já lavei, na verdade. Já lavei já três vezes. Porque a gente que lava na mão é assim. Aí está aqui, ó. A água está limpinha, está vendo? Aí aqui agora eu vou terminar de enxaguar ela. Está vendo? Vou terminar de enxaguar. E aí depois eu mostro para vocês quando eu estiver no varal. Porque aqui é assim, né? Assim, gente. Não dá para poder gravar mais detalhado para vocês. Porque eu não tenho o tripé, né? E aqui eu não tenho onde colocar assim para poder vocês verem melhor. Aí eu mostro assim, né? Os pedacinhos. Então, gente. Já ficou aqui limpa já a roupa. Já lavei. Está aqui na escada aqui. E agora eu vou colocar no varal. Está limpa já. Já estou sinta aqui, né? Minha bacia de roupa. Então, eu vou botar no varal agora. Minha bacia de roupa. Eu já terminei aqui já, né? De lavar a roupa. Aí agora eu vou fazer meu peito de frango. Eu faço assim, gente. Desse jeito. Né? Já. Gente, eu vou botar aqui e volto mostrando para vocês. Então, gente. Está aqui, ó. Um. Um. Eu faço assim, gente. Meu bife de frango. Eu não jogo diretamente no óleo, não. Tá vendo? Faço assim. Entendeu? Presta, mais um lado aqui. Estou gravando, por favor. Você não está assistindo, né? Eu não amo. Espera aí. E aí, gente. Aí, quando seca a água, eu boto o óleo. Aí eu mostro para vocês. Então, gente. Eu já virei novamente, ok? Ó, gente. O arroz já ficou pronto. Então, eu estou lavando a roupa. Está aqui, né? O feijão. O feijão está aqui, né? O feijão está aqui, né? Está aqui o feijão. É um moçozinho simples, né? Mas que está muito gostoso. Vai ficar gostoso. Aí, gente. Voltei aqui de novo. Ó, desse jeito o pedro de frango fica bem mais saboroso. Na minha opinião. Do que você botar diretamente no óleo. Entendeu? Ele estava aqui temperado já há mais de meia hora. E aí, depois, eu coloco com o óleozinho, a cebolinha. Então, gente. Está aqui. Então, o fogo está baixo. Para pegar bem gostinho. Agora, eu vou aumentar aqui o fogo. Então, aqui. Agora, gente. Eu venho com óleo. Entendeu? E agora, eu venho com óleo. Ele fica macio. Fica gostoso. De bom. Aí, aqui, ó. Tem uma cebola aqui que eu cortei. Vai me jogar dentro dele. E na hora que eu estiver jogando, gente. Dentro do fígado, eu volto com vocês mostrando. Então, gente. Já coloquei aqui a cebola, né? Já está bom já. Já coloquei a cebola. Né? E na hora, eu deixei um pouquinho. Sabe? Se vocês quiserem saber, pode estar para assuntar no pimentão. Eu ponho no pimentão, mas eu não vou pôr, não. Pode estar colocando comate. Só doendo comate, sim. Então, gente, eu coloquei um tiquinho de água aqui, ó. Para desgrudar essa gostosura aqui do fundo da panela. Isso aqui dá um sabor. Entendeu? No líquido de frango, eu faço assim. Eu vou esfregando assim, ó. Entendeu? Faço assim. Aí, você bota o pimentão. Aquele grudinho que fica na panela quando você vai fritar. Aí, coloca assim um pouquinho. Ai, meu Deus. É parecendo. Aí, coloca assim um pouquinho de água para só para desgrudar, sabe? Aquela coisinha daqui, ó. Nossa, o frango está tão gigantesco. E vocês, na feira, nem saberem. Então, gente, essa é a maneira que eu faço o meu frango, ok? Então, ele está aqui já, já está bom. Eu vou desgrudar. Está bom já. Ok? Pronto, desreguei o fogo. Então, gente, o almoço ficou pronto, né? Está ali. O feijão está aqui. O feijão está aqui. Eu gosto de feijão grossinho. Não gosto de feijão com muito caldo. Está aqui a saladinha. E está aqui o nosso almoço de hoje, né? Segunda-feira. Almoçozinho simples, porém bem gostosinho. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixo o joinha de vocês. Entendeu? Comentem. Se vocês quiserem, gente, que eu esteja trazendo um tipo... Hoje eu mostrei para vocês um pouco da manhã, né? Do que eu fiz na manhã. Não mostrei limpa na casa porque eu já tinha limpo já. Mostrei um pouquinho, né? Se vocês quiserem que eu traga um vlog o dia todo, tudo que eu faço num dia, que eu fizer num dia, vocês comentem aí embaixo que eu vou estar fazendo, ok? Então, está aqui o meu franguinho, né? Está aqui. Isso aí, gente. Vou fazer um suquinho e vamos almoçar agora. Está aqui. O negócio foi o feijão fogão, não. Eu ainda vou limpar ainda. Caiu o arroz. Está aqui, ó. Meu picadinho de abóbora, né? Meu frangozinho. Está aqui a minha saladinha, meu arroz. Então, está isso, gente. Está aí o meu almoço, né? Espero que vocês gostem. E se vocês gostou, deixa aí azulzinho para mim. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Eu já tinha encerrado o vídeo, mas eu voltei, né? Aqui já são já 12h20. Aí eu terminei de almoçar, né? Aí limpei aqui a pia. E aí vou mostrar aqui para vocês, né? Já lavei aqui os pratinhos. Algumas coisas eu já guardei. Os outros estão aqui. Aqui, gente, está aqui o lugar que eu boto minhas colheres. Algumas coisas. Eu coloco aí para escorrer, porque eu não tenho escorredor, né? De prato. Aí está aqui. Umas colheres estão lá fora na bacia de prato. Também tem umas vasilhas lascando. Ela está lá fora secando, né? Aí aqui já limpei minha pia. Tá tudo limpinho já. Aqui, gente, aqui, como eu falei para vocês, né? Eu não uso sabão... Eu não gosto de sabão líquido. Não sei porquê, mas não gosto. Talvez seja porque eu nasci, me criei na roça e a gente lá, na época lá, a gente não tinha costumido de usar sabão líquido, né? Eu não sei se é por causa disso. Eu sei que eu não gosto. Aí está aqui já, né? Está limpinho aqui. Lavadinho. Não é? Prés, ela vai começar? Eu vou pegar isso aqui. Aí. Está aqui o sal que eu deixo aqui, o azeite dele, o óleo, algumas coisas. E aí está aqui, gente. Já limpei, né? Já almocei, já. Então espero que vocês gostem, né? E é isso aí, gente. Beijo, tchau.